Música Ai eu quero ver Ai que massa Bixinha Olha galera Eu sei que vim aqui pra Porto Maracaípe né A gente tá em Maracaípe aqui né Portal de Maracaípe Venha-se embora pra cá Dá uma dadinha de jangada Conhecer Cavalo Marinho Golfinho Golfinho É maravilhoso aqui Ai veja É Na Malhação Hoje eu vou assistir Pronto Toda coisa Eu vejo ela Como é que a pessoa anda Como é que aproveita o lugar Só fica tirando foto Não é tarde de noite Ninguém nem anda Papai Duas frangas Acorda se maquiando Digo mesmo Vai dormir A outra ali dorme de maquiagem Pra não ter o que tá fazendo Eu acho que eu vou me... Não é tarde de maquiagem Não é tarde de maquiagem Ah Tô bem Tô descalça Se aparecer um bicho Vai morder Eu vou morrer aqui mesmo Olha aqui galera Tá vendo mangue Mas é massa aqui Tudo de boa Lá vem elas Sempre atrasadas Dá pra ver Olha pro chão Mas é mole Bora lá Tô filmando Tá achando que a vida é fácil? Eu sou Bonifácia Ai Bonifácia sou eu Bonifácia Eu sou Bonifácio Bonita Bonifácia Pessoal estamos aqui No mangue de Pontal de Maracaípe E a gente tá observando Uma espécie nova de caranguejo Olha como vocês podem perceber Ele fica bem à vontade em seu habitat É o maranguejo É o maranguejo Maganguejo Maganguejo É o maganguejo Olha pode ver como ele Gosta de abanar o rabo Ele tá tentando atrair O macho Da sua espécie Pra fazer Pelo visto ninguém se interessou Pra fazer Tá fazendo o que? A dança do acasalamento Eita olá Olá Isso aqui é uma técnica nova Tá Que ele tá tentando fazer Mas pelo visto ainda Como vocês podem ver Não tá ouvindo nenhum macho Tá Acho que ela tá um pouco Acho que ela está um pouco triste Tá Essa espécie Essa espécie nova Ela é bem bacana Porque ela consegue expressar os sentimentos Ficar em pé Ela consegue Olha se esgueirar Que tal subir nas árvores Ela come folhas Se alimenta de folhas também Veja bem Veja bem Veja bem Olha lá Olha lá Comendo folhas É um caranguejo vegano É um caranguejo vegano É o maganguejo vegano Maganguejo Agora é um passeio de clube Com emoção Não dá pra ficar Que eu vou cair pro lado Agora você cai pra você Não dá pra mim Não dá pra ficar 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 Aí galera Infelizmente a paura Nada desta viagem é perfeita Olha isso Olha isso Os caras do restaurante Vieram ajudar A desatolar o carro Vai que é tua banda E agora terminamos essa viagem maravilhosa, se vocês gostaram, pergunte embaixo, dê seu like, compartilha com seus amiguinhos, isso aí, veja aí na descrição dos vídeos tudo sobre o que, sobre essa viagem, onde é que a gente está, e quem são esses biquinhos maravilhosos que a gente está usando, ou que hotel é esse em português, que hotel é esse, não é que a gente está, todo dia ouvindo tudo, no final do vídeo, no final do vídeo, pronto, veja a descrição do vídeo, beijo amada, e até amanhã, tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau